Oi gente, aqui é a Gabi do canal Saga Maníacs e hoje vou mostrar pra vocês como que eu fiz esses marca páginas super fofinhos do rabo do gato que ri e das pernas da bruxa amada Oeste. É super facinho de fazer, só precisa de biscuit e uma caixa de tampa de sorvete ou alguma coisa feita de plástico reto. Então gente, vamos lá ver como se faz. Bom gente, agora eu estou fazendo aqui o vídeo do tutorial, você vai precisar de tinta roxa, biscuit, um pedaço de caixa de sorvete para fazer o marca páginas. e um pincel fininho. Agora eu vou moldando o biscuit, o biscuit roxo que eu já tingi anteriormente, do formato que eu acho melhor do rabo. E agora eu vou encaixar no marca página, moldando para ficar melhor, do jeito melhor que tiver. Agora eu vou passar cola branca para o rabo ficar colado no marca página. Agora com tinta roxa e um pincel fininho, eu vou pintar quantas listras eu achei melhor aqui, você pode pintar quantas você achar melhor no seu rabo. E depois disso, já está terminado e é só deixar secar. Agora as perninhas. Eu moldei, fiz um molhinho e moldei. Agora eu estou fazendo um cortezinho para fazer o salto. Depois eu vou moldar bonitinho, ó. Moldando da maneira que eu acho melhor aqui, tá gente? Para ficar um sapatinho, vocês podem moldar da maneira que vocês acharem melhor, não tem muito um padrão. Agora eu tô encaixando aqui no marca página. Cuidado para não ficar marquinhas de dedo. . . . . Nunca esqueça de botar a cola branca, tá pessoal? Pra o seu marca página não soltar Agora eu tô moldando a outra perninha Da mesma maneira que eu fiz com a outra Medi pra ficar do mesmo tamanho E agora eu vou pintar Porque o biscuit que eu estava usando Era transparente e não branco Então eu vou pintar toda a perninha de branco Agora eu tô pintando os sapatinhos De vermelho Nesse modelinho com a tirinha De vermelhozinho Agora eu tô pintando as listras da meia Quantas eu achei melhor também Quantas dão na minha perninha Não tem regra Agora eu pintei a sola do sapato Pra dar um efeito E com um pedacinho de biscuit Eu vou fazer o lacinho Pra colocar no sapato Ah, eu também pintei o lacinho de vermelho Igual todo o sapato Agora é só deixar secar E vai ter um ótimo resultado Lembrando que o marca página que tá aí É diferente do tutorial, gente Bom, gente Esse foi o resultado final Bem, mais ou menos Vocês devem ter percebido Que o vídeo do tutorial Não é com o mesmo marca página Que está aqui Pois é, gente É porque eu perdi Todos os vídeos do tutorial E eu estou gravando aqui os vídeos com marca página E tipo assim Depois que vai ser antes no vídeo Eu vou fazer outro marca página E vai ficar antes no vídeo Mas eu fiz depois Então eu estou gravando Vai ficar mais ou menos a mesma coisa Vai ficar igualzinho Só que talvez melhor, né Porque eu já vou ser minha segunda vez Já vou saber melhor Mas vai ficar igualzinho É o mesmo jeito de fazer E depois eu vou botar Botar aqui no final também a foto O resultado final De como ficou Tudo mais E a mesma coisa Só porque eu perdi o vídeo Então eu tive que fazer outro vídeo Perei Tive que fazer outro vídeo com o tutorial Você tá me deixando confusa Então, gente Esse foi o resultado final Eu fiz um lacinho aqui também Que também é só pintar de vermelho É bem fácil E é só isso Muito fácil Muito simples Muito lindo Então Foi isso o vídeo de hoje Se você Caiu aqui por acaso Nunca vi um vídeo do canal Quero dizer que não é sempre assim Eu não perco sempre os vídeos por aí Mas então Seja bem-vindo ao canal Se inscreva aí Se você já é inscrito no canal Ative as notificações Pra ficar sempre atento aos vídeos E Se você gostou desse vídeo Mesmo com a perda De parte dele Curte aqui pra mim Por favor Se você não gostou Você já assistiu o vídeo todo Então Curte aqui também Vai ajudar muito Então Esse foi o vídeo de hoje Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Não beijei a câmera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau